Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde A cena não é comum apenas no cinema. De acordo com um estudo feito por uma instituição de saúde de Toronto, no Canadá, 85% das mulheres sofrem com enjôos e náuseas durante a gravidez, principalmente no comecinho. Lembra da Aline, a psicóloga que mostramos na reportagem passada? Às vésperas de completar 42 anos e à espera do primeiro filho, ela é uma dessas mulheres que, infelizmente, honram a estatística canadense. Uma asia muito forte, uma queimação muito forte. Acho que alguns dias eu fiquei impossibilitada de trabalhar, de tanto mal-estar e enjôos também. Agora, depois da 12ª semana, elas estão menos intensas, entretanto elas acontecem todos os dias. A queimação também está bem menos intensa, mas o enjôo eu tenho percebido todos os dias. É muito comum a mulher começar a ter um pouquinho de náusea, um pouquinho de vômito, porque o beta-HCG, que é o hormônio gestacional, atua tanto na parte central, lá dentro do sistema nervoso da cabecinha, quanto no estômago, na barriga, alterando a função de toda a parte intestinal. É, quem aí é mãe vai concordar. Não é fácil enfrentar uma gravidez. No caso da Maria Fernanda, o desafio veio de uma decisão pessoal, encarar a maternidade 4.0, sozinha, sem parceiro. Tenho 38 anos, sempre quis ser mãe. Estava chegando numa idade que vai ficando mais difícil, tanto para engravidar, como para fazer inseminação, qualquer outro procedimento. Eu achei que era hora de eu não seguir mais sozinha. Então eu optei pela produção independente. Meu sonho era, vou casar lá para os meus 29, 30 anos, lá para os 32 vou ter o primeiro, depois o segundo e tudo bem. Mas eu acho que as coisas foram acontecendo, talvez desencontro, em relacionamento, talvez para um homem entender a minha profissão não seja fácil, né? Eu sou cirurgiã e eu passo bastante tempo no hospital, me dedicando aos pacientes, quer dizer, não tenho um horário fixo. Eu faço plantão. Então eu acho que não era o planejado, mas acabou acontecendo de ser diferente. Mas além de tudo isso, tem ainda dificuldades relacionadas à inexperiência. Porque muita gente acha que mulher nasce sabendo ser mãe. E não é bem assim, né? Mas a boa notícia é que para ajudar esses pais de primeira viagem, agora tem até curso especializado em gestantes. Ele é um curso que tem equipe multiprofissional. Nós temos a pediatra, tem obstetra, fono, odonto, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo e a parte da enfermagem também. São quatro encontros, as terças e quintas. E depois disso, encerra-se e só a hora do parto. A Juliana tem 38 anos, está na primeira gravidez e aprovou a experiência. E esclareceu dúvidas que eu nem tinha. A gente ouve coisas que a gente não faz ideia. As pessoas estão lá na frente, a gente está tão aqui no comecinho. Então para mim foi muito interessante, muito válido. Foi bastante válido o curso. E se engana quem pensa que o curso é só para as mães de primeira viagem. Todos os parceiros são muito bem-vindos. Afinal, a divisão de tarefas se torna fundamental com a chegada de uma criança para a família. Faz com que o casal vá um pouco mais preparado para essa nova fase. Porque é aquela fase de descoberta, de muita novidade. Às vezes a gravidez toda planejada, mas na hora que chega mesmo, fala, e aí, o que vamos fazer? O Fabián, marido da Bruna, outra futura mamãe de 38 anos, acompanhou todas as aulas e também adorou a iniciativa do Plano de Saúde de proporcionar esse conteúdo para os pais. Algo que me chamou muito a atenção foi a questão dos primeiros socorros. Que é algo muito importante hoje, que muitos casais se deparam com situações de risco. Principalmente é o engasgamento. Então é algo assim que eu aprendi muito foi a técnica de desengasgamento e esses primeiros socorros. Gostei na hora do banho, que ensina, porque quando você não é mãe, você não tem muita noção, né? Eu sou, assim, eu já fui professora de creche, mas eu dava banho, mas eles entram um pouquinho maior. O difícil é os pequenininhos, né? Mas nós vamos aprendendo. Na próxima reportagem nós vamos falar de autoestima. Quais os cuidados necessários com tratamentos de beleza durante a gestação? E como as mães 4.0 conseguem manter o astral lá em cima e se sentirem lindas nesse período de tantas mudanças no corpo e na mente? É na próxima segunda-feira, aqui no SBT e você. Mãe 4.0 Oferecimento Bem Saúde Mãe 4.0 Mãe 5.0 Mãe 5.0